Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui com o presidente da Câmara de Indústria de Caxias do Sul, também com o presidente do Conselho, Emir, dizendo o quanto isso é representativo para nós receber o presidente Bolsonaro, a instituição, a presidência da República aqui para nós, né, Emir? Importantíssimo, né? Isso é uma forma de valorizar toda essa pesquisa que é feita aqui dentro da universidade, que isso acaba se transformando depois em benefícios para a comunidade empresarial comunitária. Eu diria que é um grande evento, um evento que marca e que coloca, mais uma vez, Caxias e a pungência da indústria dela dentro do cenário nacional e internacional. Muito obrigado. E nós conversávamos aqui o quanto os empresários foram importantes para trazer a Ux, para trazer o Senai, para trazer o SESI e todo o desenvolvimento da SACAUS. Muito obrigado a vocês e Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau.